Olá, eu sou o Théo. Olá, eu sou a Bruna. Hoje a Conexão Kids veio conhecer um salão de cabeleireiro diferente, o Zenhar Kids, que é um salão infantil temático. Ah é, Bruna, eu também gosto de ir ao cabeleireiro fazer um look diferente. Então vamos conhecer? Vamos! Bruna, eu sou o Théo. Bruna, eu sou o Théo. Bruna, você já chegou? Sim, eu cheguei primeiro do Kid de vocês. Daqui a pouco eu vou entrevistar a dona do salão, a Kátia. Que legal! Olá, Kátia. Como surgiu a ideia de montar no salão de cabeleireiro infantil e por quê? Ah, essa é uma boa pergunta, viu Thuânia? Na verdade, eu sempre tive o sonho de trabalhar com alguma coisa que tivesse envolvido crianças, né? E aí, quando eu era um pouco mais nova e tive os meus filhos, eu tenho dois filhos, o Luiz Vitor e o João Pedro. E sempre que eu ia levar eles no salão de beleza para cortar o cabelo, eles choravam muito. Mas porque geralmente os salões não tem alguma coisa, um entretenimento, alguma coisa que seja legal, bacana para eles se divertirem. E aí surgiu a ideia de fazer um espaço temático, onde tivesse o aquário, onde eles pudessem fazer um look diferente no cabelo. E aí eles cortariam o cabelo sem ter medo, sem ficar muito preocupado com o que está acontecendo. Aí os jogos, os videogames, fazer as maquiagens artísticas. As meninas adoram fazer a maquiagem artística. Então aqui a gente montou um espaço que fosse lúdico, onde as crianças pudessem brincar, se divertir e ao mesmo tempo fazer o seu look diferente, cortar o cabelo, fazer unhas, unhas artísticas, fazer maquiagem. E aí surgiu por essa ideia. E Thuânia, quando você entrou aqui no salão, o que mais te chamou a atenção? O que você gostou? O aquário aqui na frente da vitrine e lá em cima. Ah, vitrine é uma coisa muito legal, né? Porque chama a atenção. E você viu alguma coisa legal na vitrine que você gostou muito? O que foi que você viu? Aqueles esmaltes, negócio de pôr no cabelo. Ah, isso é muito legal. As meninas gostam muito, né? As bolinhas também. Isso é muito bacana. Que bom, fico muito feliz que você tenha gostado do espaço do Zen Hair Kids. Fátia, além dos cortes tradicionais, penteados, maquiagem e outras coisas atrás tens para o Zen Hair Kids. Ai, Thuânia, essa é uma pergunta muito legal que você fez, sabia? Porque, além de tudo isso que você acabou de falar, as crianças gostam muito de vir para o Zen Hair Kids para brincar com os Xbox, para olhar para o aquário, para os peixinhos. E elas gostam muito também de fazer as festas. Aqui no salão a gente tem duas festas. O Zen Pop e o Zen Fashion, sabia? Então a gente faz festas com o Dia de Princesa, Dia de Rei. Elas podem usar todas as fantasias que têm à disposição. Elas usam... os meninos gostam muito dos chapéus, das espadas. Então eles brincam aqui dentro e a gente comemora aniversários aqui dentro também, sabia, Théo? Você gosta de comemorar o seu aniversário? Você gostaria de comemorar o seu aniversário num salão assim, diferente, temático? Lógico, lógico. É muito legal, não é? Aí você poderia fazer competição de Xbox com seus amigos. O que você acha dessa ideia? Enquanto as suas amigas estão se vestindo lá em cima de princesa. Isso não é uma ideia legal? Então, enquanto a festa vai acontecendo, a gente vai fazendo os penteados, os cortes, a maquiagem, veste as fantasias. Faz desfile também, sabia? Você gosta de desfilar, Théo? Adoro. Adora desfilar? Um dia você vai vir aqui no Zen Hair Kids desfilar. Eu quero ver você. Quantos anos você tem, Théo? Eu tenho nove. Quando você pensa, a primeira vez que a sua mãe falou assim, vamos levar o Théo pra cortar o cabelo. O que você imaginou? Que fosse um lugar assim, um monte de gente falando, com o secador ligado. O que você imaginou? Bom, fiquei com medo. Você ficou com medo? Ah, então, isso é uma coisa muito legal. Aqui no Zen Hair Kids a gente tem o primeiro corte infantil. Então, quando o bebê vem fazer o primeiro corte, ele recebe um certificado de primeiro corte, com uma mexinha que a mamãe guarda de recordação. Esse certificado pode ser colocado no quarto. E aí a criança vai acostumando com esse ambiente diferente, divertido. E aí não fica com medo, como você ficou da primeira vez que você foi cortar seu cabelo. Você não acha essa ideia legal também? Acho. E aí, Théo, o que você achou? Maravilhoso. Com certeza eu vou fazer minha festa aqui. E vai convidar todos os seus amigos? Todos. Ah, eu vou esperar você aqui, hein, Théo? Tudo bem. Você e seus amigos, hein? Combinado. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Se inscreva. T Lip. Ele é chalos. Se inscreva. E aí E aí E aí